Sexta característica do Estado Federal, que é a instituição de uma Corte Suprema. No caso dos Estados Unidos, Suprema Corte Americana. No caso do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Qual é o objetivo da instituição de uma Corte Suprema? É dar segurança à ordem constitucional. Como diria Carl Schmitt, aquele jurista alemão, constitucionalista alemão, a Corte Constitucional é a guardiã da Constituição. É aquela que protege, é aquela que tem a função interpretativa maior da Constituição. Se a gente pegar uma teoria como a de Peter Rabelan, da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, ele vai defender que todos aqueles que são cidadãos, participam do Estado, eles têm um potencial interpretativo, eles interpretam e formam a Constituição. Mas no Estado Federal, quem dá a palavra final é a Corte Suprema. Ela é a garantia da segurança da ordem constitucional. Ela dá também unidade jurídica ao Estado Federal, diante da multiplicidade de jurisdição. Temos normas de competência da União, normas de competência dos Estados e normas de competência dos municípios. Quem vai dar unidade a essas três fontes de emanação normativa? A Corte Suprema é a Corte Constitucional, com base nos princípios e regras estabelecidas na Constituição. Com base no esquema organizatório traçado pela Constituição. Então, além de segurança da ordem constitucional, a Corte Suprema dá unidade jurídica ao Estado Federal. E, por fim, a Corte Suprema é responsável pelo equilíbrio federativo. O conflito entre os entes federativos, seja entre um Estado e a União, seja entre Estados, é dado pela Corte Suprema. Então, é competência do Supremo Tribunal Federal resolver problemas de conflito federativo. A Corte Suprema é a Corte Suprema.